Esse é o kit de presente do dia dos pais, o queridinho é o essencial, que vem o essencial de 50ml, olha que engraça, 50ml e de 100ml, vem com 3 sabonetes, tem o mesmo cheirinho da colônia, vem com essa bolsa carteira, carteiro, kit humor, a colônia humor, xampu, cabelo e corpo e o delcorporal, kit biografia, vem com a colônia, já está com defeito na tampa, xampu, cabelo e corpo, 100ml e o delcorporal, olha o kit de papai e bebê, gente, que graça, maravilhoso, não, estou fumando, vem com óleo de 100ml, óleo de umedecido, de 50 unidades e um sabonete com saboneteira, tá vendo? Aí vem com essa mochila linda, deixa eu mostrar essa mochila, essa mochila do papai, olha, ela tem uma divisória aqui do lado, ela vem aqui na frente, é um tecido, tá, isso aqui é um tecido, ela vem forradinha por dentro, uma espécie de plástico, né, que mantém as coisas aquecidas, olha aqui por dentro, deixa eu abrir, vou dar uma pausa nesse vídeo, voltando, abri toda a mochila, ela tem essa partinha da frente, ela abre aqui também no meio, tá vendo? Isso aqui tudo emborrachado, tem ela assim na parte maior, ela vem com um trocador, vem com um trocador, para o papai trocar a fraldinha do neném, vem com esse compartimento aqui por dentro, olha, é bem grande, bem ampla, bem legal, muito legal mesmo essa mochila, tamanho grande, viu? Bom, esse é o kit do papai, papai e bebê. Kit homem essência, essa colônia aqui ela é apaixonante, gente, ela é muito boa, uma delícia, deliciosa, vou até experimentar, a tampa é um imã, uma espécie de imã, interessante, gente, muito bom, homem essência, nossa, uma delícia, e vem com a colônia, maravilhosa essa colônia, vem com três sabonetes da linha homem, e vem com essa necessaire, tá? E vem com essa necessaire, homem essência. Homem essência. Kit senhorene, também muito procurado aí, essa colônia no Rio de Natura, meus clientes sempre compram dessa colônia, uma delícia, hoje vou sair daqui perfumada, vem com esse shampoo, cabelo e corpo, tamanho 200ml, e vem com dois sabonetes, uma delícia também esse shampoo, uma, muito cheiroso, vale super a pena, vem com dois sabonetes de 110g cada um, tá? Que são esses dois aqui também, senhorene, tá? Sabonetes de banho. Olha o kit sintonia, esse é o sintonia tradicional, contempla o shampoo, cabelo e corpo, 200ml, a colônia, olha, lindíssima, frágico, lindíssimo, né? Vou sentir o gel. Nossa, um cheiro maravilhoso, e vem esse gel fixador de cabelos. Gente, que cheiro maravilhoso dessa colônia, adorei. Sai daqui toda cheirosa hoje, hein? Maravilha. Esse é o kit homem. Aliás, o kit sintonia. Vem o kit também, da linha homem, creme de barbear, o creme pós-barba, 75ml cada, e o delcorporal. De 100ml. Uma delícia também. Carteira, carteira do papai, ó. Temos também lá no Rede Natura, carteira. Para finalizar aqui o nosso tour, entre os kits do papai, nós temos esse kit caiaque urbe, esse kit caiaque, né? Vem um caiaque urbe miniatura de 25ml, caiaque tradicional também de 25ml, a colônia, e o delcorporal caiaque urbe. Muito gostoso, as mulheres também gostam, curtem muito esse tipo de, esse caiaque urbe, esse colônia masculino, que também é usado também por muitas mulheres. Eu, inclusive, uso esse aqui. Tá bom. Tá? Tá, tá, a gente combina. Tá? Porque às vezes, assim... Deixa eu dar uma pausa aqui no meu kit. Deixa eu terminar aqui. É, tem essa bolsa esportiva, tá? Esse kit contempla tanto a perfumaria quanto essa bolsa. Deixa eu abrir aqui um pouquinho pra ver. É bolsa de viagem, né? Dá pra usar como bolsa de viagem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.